E aí, aqui quem fala é Afoncílio e hoje a gente continua aqui nossa série de Batman Arkham City, o Detonado E eu vou falar um pouquinho também nesse vídeo sobre o porquê de não estar saindo vídeos E nesse vídeo a gente vai fazer duas side missions que a gente precisa para continuar o nosso Detonado, beleza? Então a primeira side mission é a side mission de encontrar a Nora, a mulher do Sr. Frio E a gente pode ver ali que está marcado no mapa a localização dela Mas mostra tipo um círculo, ela está em toda essa região aqui, na verdade ela está bem ali perto dos guindastes Mas fica marcado toda a área porque a gente tem que procurar ela Mas como eu já estou mostrando aqui, não é esse ponto onde está piscando esse bonequinho no canto ali Ali só está indicando que toda essa área redonda, esse círculo, é a área onde ela pode ser encontrada Não é ali nesse bonequinho ali, beleza? Então a gente vai ter que encontrar a Nora A gente vai então aqui nas docas Perto dos guindastes aí, perto da região industrial E aqui tem um barco ali, onde a gente vai descer em cima dele E a gente vai continuar aqui, ali na frente a gente tem uma parede falsa A gente vai usar aqui o raio congelante e jogar na água Vamos puxar e chegar até lá Bom, enquanto você vai vendo aí, a gente vai usar aqui o joio explosivo Explodir a parede, entrar lá Enquanto o Batman vai entrando, vocês vão assistindo aí Vou falar o porquê de não ter vídeo nessas últimas 3 semanas não teve vídeo Primeiro motivo é que eu estava com muita coisa mesmo para fazer, trabalho e outras coisas Por isso não deu para postar nenhum vídeo nessas 3 semanas Na verdade já era para ter durado 2 semanas esse tempo aí de folga dos vídeos aí Mas acabou durando 3 porque a minha placa mãe, que é o segundo motivo A placa mãe do meu computador queimou E aí eu tive que comprar outra placa mãe E eu fui muito mal nessa luta aí Mas enfim, tive que trocar a placa mãe Por consequência, como eu coloquei uma placa mãe mais atual Onde ela tem DDR3 nas RAMs, né Então tive que comprar memória RAM também DDR3, deixa eu gastar mais dinheiro ainda com memória RAM Mas agora o computador está zerado inteiro Para a gente continuar aqui a nossa série de detonado Para poder gravar os vídeos Porque o computador meu é o único que consegue renderizar os vídeos O meu notebook não consegue renderizar os vídeos Já conseguiu, mas hoje ele esquenta demais Devido a estar meio velhinho Então não aguenta mais renderizar nenhum vídeo Mas a gente não desistiu aqui do canal Nem muito menos do detonado A gente vai continuar Vamos terminar esse detonado E uma notícia boa Agora é que eu estou de férias E a gente vai poder postar mais vídeos agora Agora com o computador Zerado E de férias com muito tempo livre A gente pode postar mais vídeos agora do detonado E tentar adiantar um pouco aí Talvez eu faça uns 3 Ou até 5 por semana do detonado Para adiantar bem Na verdade eu vou ficar 2 semanas só de férias Então Não é muito tempo Mas já dá para adiantar bastante vídeo aí E aí a gente bateu nos capangas aqui do Coringa E encontramos a Nora E a gente tem que voltar lá no DP Lá no Distrito Policial Lá Para avisar o Sr. Frio Que a gente encontrou ela E a gente terminou essa side mission aí ó Nora resgatada E a próxima side mission então Que a gente tem que fazer nesse vídeo Para a gente continuar o detonado É A side mission de encontrar a tecnologia roubada Do Sr. Frio E para a gente achar ela Ela está lá dentro do Da siderúrgica Na região industrial A gente vai lá para dentro mesmo Para poder encontrar ela E a gente vai fazer todo esse caminho aqui ó Para chegar lá No topo lá A gente vai entrar aqui Sentar porrada nesses capangas aqui Essa luta eu fui até um pouquinho melhor Mas não foi o suficiente Estou enferrujado nas batalhas E aí Eu queria saber de vocês também Quero que vocês coloquem aí no comentário do vídeo Quais seriam os jogos Legais para se fazer detonado Para mim trazer aqui para vocês Tipo Assassin's Creed É Não sei GTA GTA 4 Quais jogos seriam legais De fazer detonado Na opinião de vocês Que teriam coisa para se achar também E fazer detonado né Tem muito jogo que não tem Coisas escondidas assim Para procurar e E aí não daria um detonado legal Seria sei lá Passar o modo história na verdade Tem alguns jogos para você platinar ele Basta você fazer o modo história no hard E fazer Cumprir alguns requisitos Como Lá fazer side missions no meio Da história Então Esses eu acho Não sei se seria legal fazer Seria legal fazer de jogos Como Assassin's Creed Esse do Batman Que Tem o que ser achado No No meio do jogo Bom Para a gente sair daqui Depois Eu vou só mostrar Porque Depois você não Vai tentar voltar Todo aquele caminho Não dá Não dá Porque É meio bloqueado Lá A parte da água A gente vai subir aqui Onde estava o Coringa Ali Na sua maca E aqui Sai para aquela parte Onde Houve uma explosão Então Para você sair Dessa Desse lugar Com mais facilidade O pessoal fica preso Aqui dentro Eu fiquei preso A primeira vez Não sabia como sair A gente vai entrar Nessa outra parte Aqui Nessa porta Deixa eu levantar Aqui Com a carga elétrica A gente vai descer Lá E E até Essa parte Da siderúrgica Onde a gente Vai fazer Também O detonado Fazer Os troféus E as charadas Mas a gente Precisa Terminar A parte Externa Aqui Da região Industrial E o que falta Para a gente Terminar É as charadas A gente já fez A parte 1 e 2 Dos troféus Só falta Fazer As charadas E depois A gente vai fazer Aqui A parte Da siderúrgica Logo em seguida Depois A parte Industrial A gente vai fazer A parte Da siderúrgica Eu estou fazendo Mais ou menos As regiões Que a gente Acaba fazendo No decorrer Do jogo Porque Se você quiser Se você Viu esse vídeo Agora E você está Fazendo Modo história Se você quiser Eu tentei jogar Granada ali E apertei Botão errado E se você quiser Fazer o modo História E já Pegando tudo Você vai conseguir Porque O detonado Está indo Mais ou menos Na sequência Dos lugares Que a gente Passa No decorrer Da história Do jogo E essa Luta Até fui bem Mas Eu falhei Na sequência Então a próxima Parte vai ser A siderúrgica Depois Aquela parte Embaixo Do Do metrô E depois A torre Do wonder Lá E Tem Bom Ainda tem Bastante Vídeo Do Batman Tem os Pinguins Tem os Balões Do Coringa Tem um monte De coisa Ainda A gente vai fazer Tudo do Batman Primeiro Para depois Fazer Da Mulher Gato Que o do Batman Conta mais Na porcentagem Do jogo Do que o da Mulher Gato E tá aqui Essa caixinha Que é onde Fica A tecnologia Roubada Do Senhor Frio Beleza Galera Até a próxima Então O próximo Que será As charadas Da parte Industrial E é isso Espero que vocês gostaram Se vocês gostaram Clique em gostei Favoritem E falou Tchau Tchau Tchau